Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Outra apreensão de drogas, outra apreensão de dinheiro e outros objetos apreendidos pela Polícia Militar de Pedra Azul, Fantônio. Você falava ontem de uma ocorrência, agora outra na mesma cidade. É, Saulo, só salientar que não é imagem repetida, não é matéria repetida, não é matéria de ontem, não. A matéria de ontem foi uma. Essa é outra. Aliás, a companhia, a 233-CIA, da Polícia Militar de Pedra Azul, está com a nova estrutura e, consequentemente, uma nova pegada e conseguindo aí apreender drogas. Lembrando que os envolvidos, a principal pessoa envolvida nesse crime é uma pessoa que já tem envolvimento com o tráfico de drogas, estava sendo monitorada e, realmente, a Polícia Militar de Pedra Azul está fazendo com várias atividades, principalmente nessa região aí, próximo à divisa de Minas com a Bahia, mas em toda a região. Além de combater furto, roubo de cargas, porque a Polícia Militar também dá apoio, agora a equipe do Capitão Antônio, a Juntamento, o Diógenes Lomba, também o William Afrânio, todos estão colocando ordem na casa. Então, o pessoal aí envolvido com o tráfico de drogas, mais um. Veja a história desse cidadão, Saulo. Após quase 20 horas de dirigências ininterruptas, os militares lograram o êxito em uma grande apreensão de material interpensante e na prisão de um autor contumaz na prática do crime de tráfico de drogas. Durante a operação, conseguimos apreender 307 crimes de cocaína, duas barras de maconha, quatro poções de maconha, duas balanças de precisão e diversos outros materiais utilizados na prática do referido crime. É, e aí, o que a gente tem, Saulo? Um cidadão que já tinha uma pendência com a justiça, estava em liberdade e envolvido com o tráfico de drogas. E agora vai ficar realmente preso em regime fechado para aprender que esse tipo de situação não pode acontecer. E você pode ter certeza, Saulo, segunda-feira a gente volta aqui para falar mais de Pedra Azul, para falar mais dessa equipe aí do Capitão Antônio, com o Tenente Lomba, com o Tenente Afrânio, com mais apreensão de droga e prisão de infratores. Ok, Fantônia. Te espero. Vamos saber mais ocorrências aí da região do Nordeste Mineiro sobre essas apreensões que estão sendo realizadas pela Polícia Militar. Obrigado, Fantônia. Pesso.